Ses萌 a vida é dura O meu foco é uma armadura O meu foco é uma armadura Corre atrás dobrou à procura 거 zaimol ses萌 a vida é dura Ms. Sos萌 a vida é dura Meu foco é uma armadura Forte-mei tanta amargura Corre atrás vou à procura Sem mola a vida é dura Meu foco é uma armadura Forte-mei tanta amargura Corre atrás vou à Eu era acanhado e se bem que se ria Sem luz no cubico lavado água fria Então comecei, agora lancei Para quem pedia, oh puto não merecia Ninguém me entendia, pois não havia Quanto ausentado, hospitalizado Minha me embolia de noite e de dia Sentava três filhos com cinto de jornada Tornei-me, não refia Revoltado tanto luto Tudo atrofia Quando ainda és puto Tornei-me, não refia Voltado tanto luto Tudo atrofia Quando ainda és puto Sem mola a vida é dura Meu foco é uma armadura Forte-mei tanta amargura Corre atrás vou à procura Sem mola a vida é dura Meu foco é uma armadura Forte-mei tanta amargura Corre atrás vou à Tenho a visão que estou a passar Não posso abrandar Na minha mão vou lá chegar Gostar relembro ao passado Gostar relembro ao passado O dia chega o dia Sonho realizado Tenho o dom O que seria se não fosse aproveitado? Nunca parado Chaves para o sucesso Tenho rezado Tenho rezado Nunca parado Chaves para o sucesso Tenho rezado Tenho rezado Sem mola a vida é dura Meu foco é uma armadura Forte-mei tanta amargura Corre atrás vou à procura Sem mola a vida é dura Meu foco é uma armadura Forte-mei tanta amargura Corre atrás vou à Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.